Música Eu não ligo pra ver, tem muito menos vadia Acende um balão, não esquece essas filas Ela tá na cintura pensando que a minha pica é vadia Eu tô armado, eu tenho uma parte, eu vou pintar Joga uma loja de cenas na mão Eu faço duplicar, eu faço virar um milhão